Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Thaynara e hoje vamos falar de novo de Edgar Allan Poe, mais precisamente do seu conto The Perloid Letter, ou então A Carta Roubada, publicado pela primeira vez no ano de 1844. Aqui nós temos o último caso do detetive Augusto Pan, que para quem não conhece é considerado o primeiro detetive da literatura. O Augusto Pan inspirou personagens como Sherlock Holmes, Hercule Parrault, entre outros detetives, e ele aparece primeiramente no conto Os Crimes da Rua Morgue, depois no conto O Mistério de Marie Rogée, e agora por fim no conto do qual nós falaremos hoje. O cenário dessa história novamente é Paris, pois Augusto Pan mora em Paris juntamente com um amigo. Esse amigo dele, conforme quem já leu ou então já viu as outras resenhas dos outros contos do Poe que eu trouxe aqui para o canal, é o narrador. Quem aí já leu as histórias do Sherlock Holmes, ou então as histórias da Agatha Christie, em que o Hercule Poirot e o Hastings aparecem, já está um pouco habituado com essa estrutura. Porque nas histórias de Sherlock Holmes, quem narra é o Watson, o amigo dele, e nas histórias em que se faz presente o Capitão Hastings e o Poirot, quem narra é o Hastings. A diferença é que nas histórias do Conan Doyle, nós sabemos o nome do narrador, que é o Watson. Nas histórias da Agatha Christie, nós sabemos o nome do narrador, amigo do Poirot, que é o Hastings. Mas na história do Edgar Allan Poe, nós não sabemos o nome desse narrador e isso realça a atmosfera de mistério. Bom, e olha só que coincidência, porque o conto se passa na França e eu estou aqui com nada mais, nada menos, menos do que o meu caderninho de resenhas, que veio lá da França e que tem aqui a imagem da nossa querida Mona Lisa. E o conto começa com a seguinte frase. Depois de uma tormentosa noite de outono, a palavra noite já traz a escuridão para o conto. A palavra tormentosa traz o medo por meio do som. E o outono traz essas cores mais escuras, como o marrom terra, o verde musgo, as folhas caindo, uma camada bem melancólica também. Então, eu gosto muito de como o Poe escreve, porque ele cria todo um cenário que ajuda a estimular o imaginário do leitor. O nosso narrador está ali conversando com o seu amigo, o detetive Augusto Dupin, sobre os crimes que o Dupin havia investigado anteriormente, que são justamente os casos que vocês encontram no primeiro e no segundo conto. Porém, não é necessário ter lido aqueles contos para poder entender este conto daqui. Não, você consegue entender ele também muito bem. Mas eu acho mais legal ler na ordem cronológica, até porque ele faz algumas menções. Ah, o Dupin resolveu tal caso. Ah, o Dupin foi em tal lugar naquele conto. Nada assim que prejudicaria a leitura, mas que é legal você ter essa informação. Ademais, ainda pensando nessa questão do cenário, os dois estão ali solitários, naquela biblioteca, com livros antigos. Então, tudo leva a uma história de investigação, sabe? A própria ideia dos flashbacks, das memórias, das lembranças dos outros casos, essa volta àquele tempo, traz essa noção de melancolia. Mas eis que chega então alguém para perturbar o silêncio daqueles homens, que é ninguém mais, ninguém menos, que um velho amigo deles que já os procurou anteriormente para que outros casos fossem resolvidos. O Sr. G. Sabemos que G. é delegado da polícia, mas não sabemos o seu nome, justamente porque ele vai ali todo sigiloso, pedir a ajuda do Dupin. Porque ele é que é o policial, ele que tinha que resolver o Dupin antes de resolver aqueles dois casos, nem detetive era. Porém, ele dá o seu braço a torcer porque ele sabe que ele não tem essa inteligência que o Dupin tem, mas ele não quer que as outras pessoas saibam disso. Então, nós só sabemos que o nome dele começa com G. G vem e conta uma história muito inusitada, uma carta muito importante que foi roubada e que acredita-se que está na posse de determinado ministro, cujo nome nós também não sabemos. Sabemos apenas a inicial dele, que é D. E aí já fica um questionamento, né? Será que essa inicial D dele é por acaso? Ou será que ela tem muito a ver com o antagonismo do Pan com D enquanto herói e esse ministro também com D enquanto vilão? Bem versus o mal, aquela briga bem tradicional. Bom, o caso parece muito simples, segundo esse delegado, mas ele não consegue resolver. Basicamente, o ministro estava com uma pessoa muito importante na sala dessa pessoa e aí chegou uma carta para essa pessoa. Uma carta bastante comprometedora. E aí a pessoa tentou esconder aquela carta colocando ela por baixo de um papel para que o ministro não visse, não lesse, não percebesse e tudo mais. Porém, a pessoa se distrai um pouco e depois o ministro vai embora e depois quando ela vai procurar aquela carta de novo, a carta não está mais lá. Ela tem certeza que foi o ministro que pegou, mas ela não pode provar, então ela não pode acusar ele. mas não pode ser outra pessoa além de ser ele. Então já temos aí uma certeza de que a carta saiu com o ministro, mas onde ela está? E aí o delegado de polícia fala para o Dupin que ele já investigou todo o apartamento do ministro. Quando o ministro saiu, ele foi lá sorretariamente, olhou em todo lugar e aí é uma extensa descrição do cenário e tudo mais e não conseguiu encontrar. E aí ele conta também que já revistou o ministro, ele forjou um assalto ali para ver se a carta estava na posse dele e também não estava, mas onde é que esse ministro colocou essa carta? E aí ele vai pedir a ajuda do Augusto Dupin para solucionar esse mistério. O Dupin, ele gosta muito de contar anedotas aleatórias para ilustrar o seu ponto de vista. Então aqui nós também temos, ele gosta muito de trazer a matemática para mostrar ali que há uma ciência, que há toda uma análise para que ele consiga chegar ao resultado do crime. E é muito interessante que o delegado fala que aquele caso era muito estranho. E aí recebe em troca dessa observação um comentário de que as pessoas acham estranho aquilo que elas não conseguem compreender. Então para o Dupin provavelmente seria um caso muito monótono e simples. E uma observação que ele faz é que muitas pessoas, elas não conseguem resolver o mistério porque elas tentam pensar como a outra pessoa pensaria. E aí sempre quando a gente pensa o que a outra pessoa pensaria, a gente pensa que essa pessoa teria uma ideia inferior às nossas ideias. Entendem? Então talvez o correto seria a gente pensar o que nós faríamos naquela situação e não tentar desvendar ali o pensamento de alguém. Não é que nós não sejamos humildes, mas que é intrínseco ao ser humano achar que ele é mais esperto que o outro, sabe? Então concentre-se em imaginar qual seria a melhor ideia que você teria e talvez essa foi a ideia que o criminoso teve. Esse conto é super leve, bem humorado, mais tranquilo, não tem assassinato diferente dos outros dois contos que tiveram crimes ali bem brutais, dicas de passagem, muita violência. Aqui não, até uma curiosidade é que esse conto tem apenas 10 páginas e os outros contos são longuíssimos, um com 40, outro com 50 e é interessante pensar no quão essa noção de extensão varia de país para país porque no Brasil, por exemplo, nós temos o costume de termos ali contos mais curtos, 5, 10 páginas já é muita coisa. E nos Estados Unidos não, e talvez seja porque no Brasil a gente usa muito a terminologia novela. Então nós temos o conto que é o menorzinho, novela que está ali no intermediário, até umas 90, 100 páginas, e aí o romance que é mais longo. Claro, há outras coisas por trás de cada gênero, mas pensando aí numa noção de extensão seria essa a ordem. E nos Estados Unidos eles não costumam usar essa ideia de novela, então é conto, é romance, e por isso que há contos tão longos. Enquanto as duas primeiras histórias do Augusto Pan me lembraram mais as histórias do Sherlock, no quesito de que eu já havia lido as histórias do Sherlock antes, porque o Augusto Pan vem antes, então teoricamente o Sherlock é que me deveria lembrar o Augusto Pan, mas eu li na ordem inversa, entendem? Bom, mas o que eu quero dizer é que essa história aqui, ela me lembrou mais a prática do Hercule Poirot, que é a detetive da Agatha Christie, me senti mais próxima daquele universo. Bom, é claro que nós já imaginamos aí que o Augusto Pan vai conseguir resolver esse caso, mas aí como ele resolve, vocês têm que ler para entender. E tudo isso que eu falei não teve nada de spoiler, tá? Foi só realmente uma ideia inicial para vocês terem um panorama. E pensando, assim, em toda essa trajetória dos contos policiais do Edgar Lampeau, eu imagino seriamente que talvez ele fosse prosseguir com isso e não teve tempo para escrever mais histórias de detetive, porque as histórias dele, elas não são meras histórias que elas visam trazer um mistério para prender a atenção do leitor, e aí depois uma reviravolta e um final fechado e acabou. Aquela história bem comercial. Não, as histórias dele, elas trazem uma aguçada percepção psicológica do criminoso, uma análise do ser humano, trazem uma reflexão muito profunda sobre o nosso funcionamento, sobre o nosso convívio, sobre todas as nossas ações sociais. E é claro, eu vou deixar aí de recomendação para vocês também, que vocês assistam as resenhas que eu fiz dos outros contos do Edgar Lampeau, já há aqui no canal um vídeo de por onde começar a ler o Edgar Lampeau, já é um vídeo de curiosidade sobre ele, há vários vídeos, na verdade, sobre ele, porque digamos que somos fãs de Edgar Lampeau aqui nesse canalzinho. Já me contem aí nos comentários do que é que vocês mais gostam dentro da obra dele, se são dos poemas, se são dos contos ou ainda dos ensaios, porque o Edgar Lampeau também foi muito importante para a teoria da literatura. E é isso, vejo vocês na próxima resenha.